Olha, o Disco Parcerias foi uma iniciativa de uma conversa minha com o produtor, o Adilson Alcântara, que é um compositor, cantor, renomado aqui no Pará, né? Visitando a minha casa, eu mostrei para ele instrumentos que eu coleciono e mostrei também algumas músicas, algumas poesias que eu gostaria de ser musicada. E, entre algumas dezenas, ele escolheu dez músicas e disse, vamos produzir um CD? Aí eu autorizei. Passou um tempo para produzir, ele foi convidando as pessoas com autonomia, todos os que participam foram convidados pelo meu querido produtor, pelo Adilson Alcântara, né? Então, envolveu grandes cantores, cantoras, alguns músicos brilhantes e já renomados, outros que participam de forma também brilhante, né? Dos arranjos, dos acompanhamentos, mas que são menos conhecidos. No entanto, uma excelência de músicos, incluindo os cantores e cantoras, geraram um trabalho que, pessoalmente, acho muito bom. E foi fruto desse diálogo na minha casa, um diálogo informal, gerou um CD com algumas músicas. Nove incluídas no CD e uma espécie de faixa bônus, um bônus que eu devo publicar em breve, já está gravada, mas não foi incluída no CD porque a documentação de autorização do parceiro não chegou a tempo. Aliás, o parceiro é um filho meu, solano, cantor, compositor, produtor musical. Foi quem mixou e masterizou a obra. O disco, então, ele tem vários estilos, porque as obras foram feitas ao longo das últimas décadas, né? Uma das letras, por exemplo, uma das músicas, que é composição minha, só minha, para sempre, foi gravada pelo Olivar Barreto, por exemplo. Ela ficou no empate de terceiro lugar no festival de música da Escola Salesiana, a Escola Lida Pedreira. Eu me lembro bem que no corpo de júri estava Sebastião Tapajós. Então, uma música bonita, modéstia à parte, né? E recebeu a veludada, potente, afinadíssima voz de um grande cantor paraíso. E todas as músicas acabaram sendo premiadas pelos parceiros que ajudaram a compor ou ajudaram na interpretação.